0 Tá começando lá, ó lá Cala a boca, Felipe Cala a boca, Felipe Vamo lá, Wendy Vamo lá, Wendy Matamos o tia da ouro, matamos, né galera Vamo lá, gente profissional Vixi, Maria Vixi, não tem muita bola Ô, mandulha Na boca Ah, baianinho Ele não tá nem percebido que tá sendo gravado Ele vai ver lá no YouTube Tá vendo aqui, ó Ui, mandou bem Ui, derrubou meu 14, valeu É rápido, ó Acho que não vai dar uns 6 minutos, ó Que o vídeo é rápido, hein Qualquer coisinha suscita, derrubou a pele de rainha É mais rápido do que o peste Do que o futebol Ele mira muito, né Ele Jogava bem ele Só que eu tava vendo ali, ele tinha derrubado uma bola naquela hora Não, aquela ela tava expirada, aquela ela jogou uma bola atrás da outra Eu comecei bem Agora ele vai ser a vermelha, ó O Diego Ui, vai derrubar o dele ainda, safado Só que é minha vez, né O momento já foi, um minuto Ele tá nem sabendo que tá sendo filmado Ele tá nem pensando que tá sendo gravado Ele tá nem pensando que tá sendo gravado Eu nunca fiz um dibilhar não Faz a primeira vez Já fiz vários de futebol já O pézinho Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Bolinha aqui, galerinha, hein Ó Curvinha Embarracar, embarracar 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 Com isso aqui ser minha Porque esse aqui vai ser ruim de derrubar Que é o mais fácil A minha tá perto da 8 Se derrubar a 8, eu tô fudido Ó Aqui, uma minha aqui, ó Noli Aí, agora o tirador Agora eu vou meter essa roida Porque só se for ali, ó Tu dá-lhe, tu dá-lhe ali, ó Ou então, tu dá-lhe lá pra roubar Vou tentar meter ela ali Ali, ó Entendeu? Hum, dá, ó Vai bem devagarzinho E tu já triste que é na tua outra Vamos lá Aí Ui, 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 ui E aí É que o que você está fazendo gravado A ver o mito A ver o mito Está sendo gravado O húmedo nem sabe E pensa que nós estamos jogando Mas não Acho que vai sucedar Se não duvidar Se é só o semelhante O húmedo Só que vai ficar mesmo um pouquinho Está tudo ali Está tudo juntinho Se eu vou apertar ali Eu ganho o jogo Eu ganho É ganhar e pronto Terminou o vídeo Eu vou falar para a galera Por favor Ganho 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 e também de uma nenhuma né também ficou mais fácil do outro tem a 8 a bicha ali que tá bom de acertar e vai 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 o negócio não pega a tabela tabela de putos ó para a bola para a bola para a bolinha agora tô com medo de suicidar escuta com medo eu sou pessoal do outro para cá eu posso preparar seu dono para cá eu posso bater aqui acho que eu eu tenho mais uma bola tem né tem não a preta né é só não dá naquela lá lorão aquela lá e olha eu tá mais fácil para tu não vai suicidar porra para aí vai de lá melhor para ali ó né não eu acho que não vai suicidar não acho para cá melhor daí não ganhei galera então esse foi o vídeo galera ganhei do índice e aí